Os recordes do futebol que provavelmente nunca serão quebrados. O maior público aconteceu com o Brasil vs Uruguai em 1950 no Maracanã. Estima-se que 199.854 pessoas testemunharam esse momento épico no templo do futebol. Jogador com mais partidas. O ex-goleiro Peter Shelton disputou 1.390 jogos na carreira e aparece como nome absoluto no topo da lista. Vale destacar que Sene e Xavi Hernandes chegaram perto dessa marca. O jogador mais jovem a estrear profissionalmente. O boliviano Mauricio Baldivieso teve sua sonhada estreia de maneira profissional aos 12 anos de idade com o Aurora, clube de seu país. Isso transformou no jogador mais jovem a disputar uma partida profissional. Cadê a bola? Em uma partida pelo Kaiser Chips, clube da África do Sul, Thomas Westway atuou os 90 minutos sem encostar na redonda. Dessa forma, o zagueiro do Zimbábue foi coroado com a pior atuação de um defensor em uma partida oficial.